Quantas noites passei pelas luvas Sem dormir um momento sequer Olhando o seu lindo retrato Pra esquecer minhas notas cruelas Minha vida é um pesadelo E pensar que ela não me quer Meus cabelos ficaram branquinhos De pensar naquela mulher Minha vida é um pesadelo Minha ilusão vindou Pois sorriu no meu sofrimento Esquecendo quem tanto se amou Hoje eu vivo a fumar e beber Minha vida já se transformou Só se ver esse rosto vaguando Somente a tristeza e a dor Quantas noites passei pelas luvas Sem dormir um momento sequer Olhando o seu lindo retrato Pra esquecer minhas notas cruelas Minha vida é um pesadelo 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 Obrigado.